Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é em colaboração a Mônica Medeiros. Ela tem um canal no YouTube também. Para quem não conhece, eu vou deixar linkado aqui e no bloco de descrições do vídeo também. Ela fala sobre a maternidade, o dia a dia, ela dá várias entrevistas com alguns especialistas, o canal dela é muito bom, muito legal, cheio de conteúdo. Ela tem um bebê também, o Carlinhos, de um ano e pouquinho, eu não recordo agora certinho, mas acho que é um ano e oito meses. E é muito bom o canal dela e nós decidimos nos juntar para fazer um vídeo, que o tema do vídeo nada mais é do que a ajuda dos pais. Então, para quem, quando você terminar de assistir aqui, não esquece de correr lá no canal dela também e assistir o vídeo lá também. Bom, primeiro desculpa pela minha voz, eu estou um pouco rouca, com dor de garganta, então a minha voz está um pouquinho ruim. Mas eu espero que o conteúdo fique bom. Bom, ajuda dos pais. Na verdade, assim, eu acho que esse contexto de pai ajudar, eu estou um pouco ultrapassado, né? Uma, porque assim, o pai não tem que ajudar, é uma obrigação dele também, junto com a mãe, educar, fazer as tarefas, fazer tudo com o filho. Porque o pai, ele não é um tio, um padrinho, um anexo, sabe? Um irmão, que é só você ir ali, ele só está ali para realmente ajudar, te dar. Ai, troca uma fraude aqui, segura ele aqui para fazer outra coisa. Mas não, o pai, ele está ali junto com a mãe na criação do filho, ele tem que estar sempre junto, tem que ajudar em todas as tarefas. Ele não tem que simplesmente achar que ele tem que estar ajudando a mãe. Ah, eu ajudo a minha esposa a cuidar do meu filho. Não, é obrigação dele também cuidar. É obrigação dele trocar a fralda, dar comida, brincar, levar para passear, ficar com ele para a mãe fazer alguma coisa, na casa, comida, para sair, para qualquer coisa. É obrigação dele. Então, assim, essa coisa de ajudar não existe, não tem uma lógica ajudar, não existe. É uma função dele também, que ele também tem que fazer, tem que exercer. Então, assim, muitas vezes a gente também, nós mães, a gente dá um bloqueio para eles, para que eles não ajudem a gente, né? Porque a gente quer agarrar tudo, fazer tudo. E muitas vezes também eles não têm essa liberdade, essa coisa de entrar e fazer, porque a gente quer tomar conta de tudo. É normal de nós, né? A maternidade está no instinto da gente já muito desde cedo, né? Então, assim como nasce uma mãe, nasce também um pai. O pai é um pouco mais, eu acho que um pouco mais demorado, enfim, alguma coisa do tipo, pelo fato da mulher já ter esse instinto materno. Então, só que assim, nada tira que ele também tenha que ajudar, né? Porque ajudar não, né? Na verdade, ele tenha que fazer também as funções dele. Então, na verdade, o vídeo de hoje é mais para conscientizar os pais, as mães também, porque muitas vezes é nós que não deixamos eles fazerem nada. Aqui, a ajuda, ela não, na verdade, não é uma ajuda. É uma obrigação também, né? Nada mais justo do que ambos dividirem as funções para ficar leve para cada um, para não ficar uma coisa pesada. Por exemplo, a única coisa que um pai não pode fazer é dar o peito, a amamentar. Então, de restante, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer dormir, ele pode acordar de madrugada, ele pode dar banho. Quando começa a comer, ele pode dar comida. Ele pode fazer tudo, a única coisa que ele não pode fazer é amamentar. Então, não tem o porquê ficar essa coisa de sobrecarregar a mãe e a gente tem que ficar pedindo ajuda. Ai, faz isso para mim, ai, faz aquilo. É tão desgastante, porque assim, é uma coisa tão nova para ambas as partes, né? Só que para a mãe, às vezes, é uma carga muito mais pesada. Então, tendo o pai ali para dividir as tarefas, para estar ali compartilhando, para entender que aquilo é obrigação dele também, ficar muito mais leve, ficar muito mais tranquilo, ficar muito mais gostoso, prazeroso. Porque, às vezes, é muito difícil, gente, para quem tem, principalmente quando é o primeiro filho, porque a mãe é tudo muito novo, muitas emoções. Quando tem mais de um filho, ai também piorou. Por quê? Porque tem outro filho para cuidar e mais esse novo que chegou. Então, eu acho, assim, que a gente tem que conscientizar. E nós, mulheres, temos que dar essa abertura para os homens, os pais, fazerem as coisas também. Porque, muitas vezes, a gente fica comparando. Não é legal comparar. Da mesma forma que não é legal comparar o seu filho com o outro. Comparar, ai, o pai de fulano faz isso, o marido da outra faz aquilo. Não existe. Cada um é cada um. Eu acho que a gente tem que dar essa abertura, valorizar. Porque, assim, eles sabem que a gente está gostando da ajuda. A gente está dando valor para o que ele está fazendo. E, assim, vai entrando na cabeça dele, do homem aos poucos, de que isso faz parte. Não é uma ajuda, é uma obrigação dele. Sabe? Delega uma função para ele. Ai, você faz isso todo dia, sabe? Porque o Maurício adora dar banho na Isa. Então, todos os dias, ele dá banho na Isa. Eu, como eu passei o maior tempo do dia com ela, então, à noite, ele chega e ele que dá um banho nela. Fica com ela na cama um pouco. Quando ele chega, ele fica com ela para poder fazer a janta, para poder organizar alguma coisa. Depois que janta, ele vai tomar banho e leva ela. Então, assim, são pequenas coisas que já inserem ele na rotina, para que ele saiba que aquilo ali faz parte dele do cotidiano. E que é uma obrigação dele, também, assim, como educar e estar junto com a mãe em todas as decisões. Então, o vídeo de hoje é esse, na verdade. É só mais para dar uma abertura para nós, mulheres, também. Darem uma abertura, porque, às vezes, a gente agarra tudo, né? A gente quer trocar, quer dar banho, quer dar comida, quer tudo. Porque a gente acha que eles não vão fazer da mesma forma que a gente já está fazendo, né? Isso é natural, por conta do instinto materno mesmo, daquela super proteção. Só que eles são pais, eles também amam os filhos, eles também gostam, eles também têm o carinho. Eles podem, às vezes, não ter um pouco de noção. Mas, assim, é só a gente instruir. Olha, é assim, assim, assim. Mas a gente tem que deixar. A gente tem que dar essa abertura para que as coisas fiquem mais leves para a gente. Porque, às vezes, eu vejo tantas mães falando, ah, eu estou super carregada, estou cansada. Realmente cansa a maternidade. Mas, quando ela é dividida, ela é muito mais suave. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi mais, assim, para bater um papo, para vocês entenderem, para a gente conversar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixem de curtir, de comentar aqui abaixo como que é essa... Esse momento entre os pais aí. Se os pais e seus maridos de vocês ou os pais dos filhos ajudam, estão juntos, estão... Os pais estão contribuindo para ajudar, estão fazendo as coisinhas certinhas. E também, não se esqueçam agora de dar o like aqui no final do vídeo. E correr lá no canal da Mônica para assistir e ver o que ela pensa sobre esse assunto também. Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Mônica, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Fiquei muito feliz e admiro muito você e sua família. Um grande beijo. Tchau!